É falando da pré-temporada, a gente vem falando, inclusive eu citei que ela vai ter que ser muito bem coordenada e muito bem feita porque o calendário, ele apertou ainda mais, né? Tem o primeiro jogo que já é uma decisão no dia 7 de janeiro. O que é que você imagina de trabalho de campo? O que é que você vai intensificar com os jogadores? É óbvio que tem todos os testes e principalmente se você com o elenco que já tem, já tem ideia de um time, por exemplo, que já vai começar a trabalhar aquele esboço ou a espinha dorsal para esse início de temporada. Boa noite. Boa noite. Realmente a gente está planejando muito bem essa pré-temporada. A primeira semana a gente vai desenvolver junto a parte clínica e física, todos os testes e exames para que os jogadores tenham o aval do departamento médico e possam iniciar de forma efetiva a nossa preparação. Com relação à metodologia, hoje em dia a gente trabalha de forma integrada. A preparação física juntamente com a parte técnica e tática para adiantar os processos metodológicos. Então, e outro facilitador é justamente os jogadores que trabalharam já com a gente, que já conhece a nossa metodologia de trabalho, juntamente com os atletas remanescentes e em muitos caminhos...